A CIDADE NO BRASIL 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 Inclusive o Rodrigo Antunes Também reclamou disso Pare de ficar mandando coisa Do seu candidato do WhatsApp Eu não mando Eu tenho provas Eu fiz umas provas Não, eu tenho umas provas Aliás Eu mando Aliás, eu trouxe aqui Algumas das Dos meus Spans que eu mando Para os meus amigos Meus candidatos Que nós temos Nessa bagaça de Meu Deus do céu Ah, é horrível Receber propaganda Política do Mário Não é não Porque eu não Fico colocando Esse bando de gente Que está aí Candidato Eu estou colocando Os meus candidatos E você vai mostrá-los E hoje eu vou dar Algumas opções E aí você Pode responder Na nossa Na nossa Participação aqui Você pode responder aí Nas nossas mensagens Que vai passar aqui Se você votaria nele Ou não ser o candidato Que está lá candidato O que você está fazendo? Ela sim Vai, vamos continuar Cala a boca Cala a sua boca É isso então Você que está aí Do outro lado Você vai pensando Em quem você vai votar Lembra dos números Não esquece Essas coisas todas Entendeu? Vamos fazer um cálculo De quantos números São digitados na urna? Vamos Vamos lá Tirando os 3 milhões Que estão proibidos Vem cá Essas pesquisas Peraí 5 mais 4 é 4? Quantos? 5 mais 4 é 9 Mais 6 5 mais 4 é 9 é 15 Mais 4 19 Fora as 5 ou 6 vezes Que você vai ter que apertar O confirma Então dá mais de 20 vezes Que você vai ter que apertar Aquele botão lá Para você Não vai votar Ou seja Vai demorar pra caramba 20 segundos 20 segundos Ai errei Corrige Qual que corrige? O branco Ai eu Outro Não Eu vou Vou confirmar Com uma correção Aí já anulo o voto A pessoa Por que? É realmente isso acontece E aliás Antigamente era muito comum As pessoas idosas Levar os netinhos Deixar a criança apertar Cuidado Esse ano pode dar ruim Vai dar ruim Cuidado As crianças Tá muito bugadas E quando a avó Levava a criança Na votação Que a época de voto Era de papel Sim Que ela dava O papel do voto Para a criança Para a criança desenhar Para não encher o saco Desenha aqui Enquanto eu falo Aqui com a mesária E era o voto O papel dela Olha quem está aqui Nossa Vocês não sabem Quem está aqui Mas parece que As pessoas votam Do nada parece Do nada São pessoas que parecem O fantasma Explica Porque eu estou achando Que apavorou Que está aqui Não Quem está aí Não esqueço O nome dele Vamos lá Paulinho Vamos lá Então vamos Não querem saber Da gente mais O Paulinho me cumprimenta Mais na emissora Ele passa por mim E me conhece Aquela mãozinha Que aparecia Mostra saudade Daquela mãozinha Eu vou contar Já que é para queimar Todo mundo Hoje é momento Eleição Momento de delação É isso Momento de delação Primeiro Esses dias eu estava Indo na sala do Paulinho Lá na suíte Inclusive tudo de roupa Só para lembrar Eu estava indo lá Na suíte dele lá A hora que eu fui chegando Sabe o que ele foi fazendo? Foi minimizando Todas as coisas Para eu não ver Ele é desse tipo de gente Ele vai minimizando E foi cortando a conversa Que ele estava com outra pessoa Tipo eu acho Que eu estava no meio Do assunto que ele estava falando É Ridículo você Você é ridículo Você é ridículo Então você está vendo Você já é o contrário Quando você chega Você se vira o assunto E aí ele não me cumprimenta Agora ele está com esse sorrisinho Dele de capagés Vai para o inferno Senhoras e senhores Vamos ao vídeo Que ficou um ano Sem faltar aqui Faltou semana passada Aliás Posso fazer uma reclamação? Pode Esse software Que nós usamos Deveria já ser instalado Com esse vídeo Para não correr o risco De eu passar A vergonha Que eu passei semana passada Por cinco vezes Eu anunciei o vídeo E o vídeo não entrou Aí o que acontece Eu chego lá E eu falo Ah você é mentiroso né Aí você não quer passar O negócio Então assim Eu não quero passar por mentiroso Ah lá Já começou a novela das oito Vamos lá Neste momento Paola Bratio Põe agora o vídeo Vamos lá Foi assim que eu passei Essa vergonha Põe o vídeo Eu quero mais passar por isso Põe o vídeo mano Olha lá Olha lá a caceta Olha lá Não faz isso Põe de novo Olha lá o O gordinho E o skate Ô começo Eita brincadeira Quebrou a perna É isso É isso Era um vídeo de poucos segundos Mas põe de novo Porque ele faltou um Semana Passa Põe de novo Foi recusado E se reproduzido Olha aí Olha aí Olha a gente Eita Quebrou a perna É isso Tem gente participando Já aí Ô Douglas Slice Que legal né A interação dele É ótima Salve Salve Alex Guru Você é pro projeto Do Rafa Moreira Para as melhorias Nas escolas brasileiras Sim Com o projeto Do Rafa Moreira Por exemplo Vai ter carro Para todo mundo E nós vamos conseguir Pagar os boletos Só que ele me segue Vai entender O que está acontecendo Não funciona sovaca Ih você nem tem sovaca Você tem áctilas Vai O que mais Vamos lá Mais um comentário Bacana esse hein Isso aí não pode colocar Não pode pôr esse aqui animal Não pode pôr esse tipo de pergunta no ar Tira daí Cadê o diretor de núcleo Dessa emissora Deixa a pergunta A Esmeria e a Lúcia Vocês são uma Esmênia Esméria Esméria Ou Esmeria Guru o que você acha do Bolsonaro Por que não apoiá-lo É uma pergunta Você tem que perguntar pro Bolsonaro É Não vou nem tocar nesse assunto É Continua Respondido Oiê Manda um abraço aí pra mim Pro meu esposo Rodrigo A Jenny Oi Jenny Um beijo pra você Shhh É impressão minha Ou A pessoa ali está da pá virada hoje Está menstruada bem Aconteceu alguma coisa Desceu Mordeu Mordeu bem isso Ela desceu TPM Nossa Tá Tá Agressiva Nossa Tá brava Tá brava Bebê Mudou de cor Olha lá O que que é isso O que que está acontecendo Ele fez assim pra você O que que é isso Ele veio pra gente Eu não vou responder O que 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 tá acontecendo O que 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 tá acontecendo O que que tá acontecendo Tem um fat family Você viu O que que tá acontecendo aqui Mateus Obre doido do cavalo Foi box das escolas Sim ou não Sim Se quiser Ai minhas costas Vai Continua Vai Acabou É isso Participa com a gente E olha Você sabe qual foi A Camila Lopes Um abraço Guru Bora dançar a pisadinha Eu vou fazer Eu vou fazer no final Inclusive se você estiver aqui No final do programa Ou você vem Ou eu conto o que que Comer o bolo do Barreto Que tava na geladeira da emissora É isso Boa Boa Ai eu já contei Senhora Seu guru Você vai pegar o lugar Do Silvio Santo Do Silvio Santo Pode ser Silvio Santo Vamos lá Oi É boa É mas quem quer dinheiro senhor Esse é o Silvio Santo Vamos mostrar a última vez Que o Brasileiro votou certo Pode colocar aí na tela Por favor Manda o braço Pra Super Gasbrá Essa é a verdade Isso é real Essa foi a última vez Que o Brasileiro votou certo Quando ele votou na Sheila Mello Pra ser a loira do Tchan E Foi esse dia Porque essa Daniela Não ia dar certo A Sheila e a Daniela Pra quem não sabe Foram pro segundo turno Exatamente E a Sheila não era tão favorita É De repente Ela ganhou É o que aconteceu Então gente A última vez que o Brasileiro Votou certo Foi quando a Sheila Mello Foi a loira do Tchan Eu não lembro Qual foi a quantidade Faz tempo isso Mas tinha muito candidato Ela foi a finalista Veja quando foi a última Quando foi a Sheila Mello Quando foi a eleição Da loira do Tchan No Faustão Que a Sheila Mello Ganhou Pé aí no Google Fazendo favor A gente vai saber Quantos anos fazem Que o Brasileiro Não sabe votar E naquela época Havia uma briga Por exemplo A nova loira do Tchan Foi mostrado no Faustão A Morena Se eu não me engano Tinha sido no Google Não foi? Foi A Morena foi no Google É uma coisa assim Aí ficava Sheila Mello É Aí quando uma aparecia Num programa Tipo se era revelado Num programa Demorava pra aparecer no outro Qual que era a outra? Era só Sheila Seila E eram duas Sheila Era duas Sheila 1998 foi a última vez Volta lá de novo Vê quanto estava o dólar Nessa época Vê quanto estava o dólar Porque era importante Que esse tipo de informação Por exemplo A nova loira do Tchan Uma vez que o brasileiro Votou certo no Brasil Aqui nesse Nesse país Enfim Continental Foi quando a Sheila Ganhou pra Foi em 1998 E o detalhe que ninguém Que as pessoas esquecem Nessa época O Brasil vivia uma recessão E essa eleição Vivia o que? Nessa eleição O feijão caiu O arroz caiu Vivia o que? Uma recessão 98? Só pra demonstrar Senhor Mário Então A eleição da Sheila Mello Mexeu com a bolsa O que? O quilo do café Vamos prestar atenção Vamos prestar Desculpa Então é isso O que aconteceu Mexeu com a economia E hoje o plano real É um sucesso Por causa dessa eleição Da Sheila Mello E da Carvalho Pronto falei Ô Da Sheila Da Sheila Sabe pro Rafa Moreiro Arthur Baços Ô Rafa Moreiro Cara Olha aí É coisa dele Não é coisa dele Um monte de criança Do maternal Entra nesse negócio Então daí essas crianças Entram no seu perfil O Matheus Ô Bonito O que é um pouquinho? Tava um e quanto? Tava um e pouco Olha Tava de chorar A Sheila Tava um e pouco Foi tipo setembro Assim Tava um e pouco Dólar Chora gente Chora você que faz compra No Paraguai Tava um e setenta O dólar Em noventa e oito O dólar Tava Vai barato Com a gasolina Ah vamos fazer o que? Vamos ver O dólar É linda Deixa ela entrar Ei É linda Deixa ela entrar Guru Manda um abraço Pro meu grupo Pagode Só resenha De Aracruz Espíritos Meu Deus É longe É Tá longe Um abraço Pro grupo Só resenha De Aracruz Espírito Santo Branco dos Anjos Um abraço pra você Valeu Manda a música pra mim Depois no inbox Que a gente toca na live É Lilian Alves Que as eleições Cheguem logo Não aguento mais Esse povo brigando Aliás Quem tá brigando? Quem tá brigando? Quem que tá brigando? Quem tá brigando? Quem tá brigando? Você é baço Você fala Você fala Você fala Você vai pra culpa Você respeita Vai pra culpa Ridículo É assim É assim que tá E o grupo de família Oi gente Bom dia Bom dia Comunista Gente Essa é a Lucinha Vamos fazer uma corrente Ela tá com câncer Câncer é esse partido Que você tá Cara É desse jeito E as pessoas Querem encaixar alto É Exatamente Nossa Aquele bato Que eu tô de O Robson Época de eleição O Alex não me atende Por que será? Fala comigo Alex É só olhar sua foto De perfil Dá pra saber Para O que Senhoras e senhores Brincadeira Se nós tivéssemos Candidatos a presidente Desse quilate Que nós vamos apresentar A partir de agora Nossa Nós não teríamos Tanto problema assim Vamos começar Com o primeiro candidato Rapaz Rapaz Uma candidata dessa Britney Spears Pra presidente Um país mudo Não muda Olha lá Olha lá Britney Spears Candidato Cara Eu fico imaginando Os jingle dela Aí a pessoa erra O voto I'm Britney again Não assim ó O que Que não quer abrir Volta lá na Britney Não tem número Olha lá Ai vou votar na Britney Ela erra Ups I did it again Não é sensacional Temos outro candidato Temos outro candidato Que não teríamos Tanta briga Coloca Que isso É um telefone Que isso Só um minutinho Volta aqui Vamos pôr no viva voz Oi Estou no ar Estou gravando Estou trabalhando Daqui a pouco Você liga Tá bom Ô Everton Daqui a pouco Você liga Tá querido Tá bom Eu mando Deus te abençoe Eu estou no ar agora Só um minutinho É São Paulo Querendo cobrar o banco Põe de novo Aí o outro Olha lá Meu filho Esse daí Seria eleito No primeiro turno Esse ganha No primeiro turno Zeca Pagodinho Deixa eu tossir Mário Você está tossindo Isso é garrotil Aí que eu gritei Você sabe o que é garrotil Ninguém teve cavalo aqui O que é garrotil É o danço de cavalo Meu Deus Enfim Zeca Pagodinho Eu legeria no primeiro turno Para não ter problema Ó Ó Ó Ó Vocês estão vendo Né Ó Ó Que isso Se tocar É obra do satanás Beleza Tá beleza Nunca mais eu coloque Bom enfim Põe de novo ele Que eu acho que ganhou No primeiro turno Senhor e senhores Põe ele lá de novo Zeca Pagodinho Não está mostrando agora É para justamente nós cortar aqui Nessa agora Ó Zeca Pagodinho Volta Vamos tomar uma Vamos tomar Vamos tomar uma Vamos lá Vamos tomar uma Baguinho do beija-flor Baguinho do beija-flor Como é que faz o barulho do beija-flor? Como é que faz o barulho do beija-flor? É flap 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 Não flap flap não Aliás Deixa eu agradecer a todo mundo Que participou do flap setember No flap setember Você participou também? Do que? No flap setember Que isso? É um projeto social Nas redes sociais Em que os jovens Põe o Q-Festival Põe o Q-Festival Que flap SBT Interior apresenta Q-Festival 2018 O maior festival multicultural de Araçatuba e região Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo Se liga nas atrações Gabriel Pensador Biquíni Cavadão Planta e Raiz Demônios da Garoa E ainda mais 16 bandas e 8 DJs Praça de alimentação com bares e restaurantes da região Realização O Quintal Cultural Master PA Garage 50 E Ritmo Propaganda Ingressos online Guixê Web Só pra te avisar Eu vou te avisar ao vivo Que você fala que ninguém te avisa Dia 27 de outubro O seu esteja no Araçatuba Clube de Campo Que você vai fazer as nossas lives juntos Não vai fazer? Ele vai fazer as lives Não vai? No dia 27 Está escalado Nesse dia Não é pra falar? Não sei que negócio que é Desculpa O que negócio que você vai fazer no dia? Dia 27 Você não tem um negócio? Pode ir Mas posso ter Não tem problema Enfim Enfim Senhoras e senhores Tem mais candidatos? Também vai estar lá no improviso Tem mais candidatos Tem mais candidatos aqui Ah, esse é sensacional Pablo Ele está lutando pelo Bolsa Sofrência Todo mundo que gosta de Sofrência Vai ter um pendrive só de Marília Mendonça Mas essa foto dele está estranha Não, ele está assim Chora não, bebê O Pablo ele usa óculos, né? Cara, você viu aquela música da rodoviária? Da rodo não Que ele canta da rodoviária? Não, graças a Deus Eu não posso colocar aqui Gente, procura lá a música da rodoviária do Pablo Eu não posso colocar aqui Senão a som livre bloqueia nós aqui Eu tenho um gosto musical muito particular Muito, mas muito mesmo Por exemplo Estou ouvindo uma música agora Chamada Boca de Lobo do Crioulo Boa música Você viu o clipe? Boa música Se você está aí do outro lado Fala assim Boa música Não tem o que fazer? Acesse youtube.com Procura lá Boca de Lobo do Crioulo Sensacional Eu acho que é a maior produção visual De um clipe brasileiro Que eu já vi na minha vida É massa mesmo Produção visual de esse dia É o melhor Você chegou a ver? É muito legal Que bonitinho que ele está Está sem cabelo em cima Cheio aqui embaixo Inverteu a cabeça dele Olha que da hora Ficou lá a hora É, não precisa Mas eu desenhei Está parecendo aquela Que faz programa de drag Lá na Home and Health Não lembro Ah, não lembro Como é que chama aquela drag? É uma drag brasileira Que é barbuda Que ela pinta a cara Ah, drag de barba Drag de barba Sei lá É a coisa de... Não, para Enfim Vamos continuar Vamos continuar aqui Tem mais um presidente Ah, não posso criticar As drag de barba Não Romero Para quem é corintiano É o presidente ideal Mas ele não pode Ser candidato no Brasil Mas tem as leis Por isso Ele pode se naturalizar Brasileiro e ser candidato Mas aí ele teria que ter Um monte de fim brasileiro E esse vai no primeiro turno Pela torcida do Corinthians Gente, olha Não parece A Léo Aquila? Gente, não parece? Vocês conhecem a Léo? Olha, é igualzinho Eu olho esse vídeo E falo assim Gente, já vi ele na rede Discutindo alguma coisa Com a Luciana Gimenez Será que a Léo Aquila É o Romero? Será que a Léo Aquila Desmontada é o Romero? Será que o Romero É a Léo Aquila, senhoras e senhores? Será que quando acaba o Super Pop Responda pra gente agora No nosso improviso Léo Aquila é o Romero Romero Põe de novo o Romero aí Rapaz Cara, vai até cantar uma música da Se joga, pintosa Põe a roupa Vai, viado Olha lá, igualzinha a Léo Aquila A diferença é que nasceu barba Gente, Romero é o Léo Aquila? Maquiado? Montada? Que coisa Que que é isso? Pode tirar, produção Coloca a última aí Tem mais um? Ah, Rick Astley, moleque Eu não sei o que é o Rick Astley Never gonna give it up Não conheço Não? Não É que você manda em bairro, né? É, em bairro a gente conhece outras coisas Tipo Diana Ah, meu amado Cara, você insiste nessa música, né? Por quê? Meu sonho é trazer Diana aqui no cabana Porque brigamos Você é louco, mano Cara, Diana é uma cantora popular Que se viesse era essa tumba Arrastava multidão Popular é? Onde? Diana? Alguém que conhece Diana? Ela não vai conhecer Por exemplo, vamos falar Alguém que conhece o Rick Rollins? O Rick Astley O Rick Astley Conhece Never gonna give it up Canta um pedaço de uma música Ah, essa música? Ah, isso vai fazer sucesso na sua oficina Ó, vamos lá Enfim, Diana Quem que é Diana? Diana, ela canta aquela Diana é uma das cantoras mais regravadas desse país Quer uma música dela? Por favor Outra música dela? Vai Parabéns agora Um feliz aniversário, amor Está contente agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Tem outra? Mário 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 Vem ver a água do beija-flor Subiu o acuto Por que que você Essa mão de pedreira sua? Não, não foi muito dó Por que que você não rela a boca no copo? É um hábito Que nojo É nojento não rela a boca É nojento essa a forma que você bebe É uma forma de educação Você vai na casa numa visita E você não rela a boca no copo? Você vai na casa Sinto muito Tá, você vai no castelo Você vai no castelo da rainha Elizabeth Eu sou contra a monarquia Vai, continua O que que eu vou fazer no castelo? Só sou pra demolir Não, você vai fazer um stand-up lá, idiota Aí eu vou dar água pra você Aí você vai fazer assim E eu não falo inglês Fabi Bidalopes Alex, manda os parabéns pra Valcioli E vocês estão convidados pra festa Lá na Águas Claras Manda endereço Valcioli, parabéns Parabéns, Val É aniversário Será que ela passou no exame de O Silvio Araújo O Silvio Araújo Sim, o Léo Acla é o Romero Não, Pedro Ai, pera um pouquinho Nossa, gente Vai aparecer o Thomas Turbano Vai lá, mostra aí Mostra aí Mostra aí Gente Pronto O Pedro R. Belzebú Vitor disse Guru Manda um salve pro Thomas Turbano Gente, que bacana Vamos sair daí Deixa só ele aí falando Sai daí Gente, vamos pedir ajuda pro Pedro Vamos, vamos lá Gente, infelizmente O nosso programa tá precisando de ajuda O pequeno Pedro O peredrito Pedro que usa pedra Entendeu? Ele tem um tio chamado Tomás E o Tomás tá precisando de um turbante Exatamente Porque o Tomás é muçulmano Deixa eu ver quem tá me ligando É muçulmano que usa turbante Vixi, minha tia Ih, atende Camila Lopes Cachaça pra todos Com o tio Zeca Real Boa Posso tirar isso daqui da minha mão? Pode Pode tirar Senhoras e senhores Depois que acabar Olha lá Leonardo Matuê Como que é? Matuê presidente Ele vai pagar todos os boletos Leonardo Oliveira Deixa eu falar uma coisa Depois que acabar Domingo a eleição Eu vou falar Fala assim Ele podia imitar todos os candidatos Aí você tinha que ver quem que é Então vamos lá Não precisa falar nome Tá Vamos ver se você sabe quem que é Vamos lá Começar um Olá Eu sou ex-ministro da Fazenda Eu sou do Guilherme E também fui líder de um grande banco nos Estados Unidos Quem fala assim? O HM É Acertou Agora vai outro Vai outro Meu Deus Tu vale que isso aqui vai pro ar Quanto falta? Esse aqui Eu acho que o senhor é um comunistinha De pouca vergonha Cara O cara O cara Que a gente tem que pegar e dar uma surra em você Porque eu não posso falar palavrão pra imitar melhor esse candidato Porque é assim lá no Ceará É uma moto Niveladora Não é uma moto Nunca sei CG Vamos lá Outro Outro Ela é a sigla do Mato Grosso do Sul Isso tá sabendo legal Agora vem outro Acho que Quer dizer Acho que com a banda Vamos Trã 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 Acho que com a banda Ei, tá ok? Com o uísque Com o uísque Com o uíscão JB Esse Esse é de Esse é um pouquinho difícil Presta atenção, tá? Glória a Deus Do Monte Ocião Pela honra e glória do Senhor Jesus É o CD Vou mandar tirar todas essas estátuas No meu governo terão no máximo dois metros E se colocar uma aqui Vai ter que pôr outra lá Tá difícil essa Tá, é o CD É o CD É, é o CD Vamos parar por aqui ou tá bom? Pode ir, tá faltando Tá faltando Então Eu fui o ministro da saúde Ou da educação Eu não sei o que E porque Eu não sei o que Não sei o que lá Não sei o que Eu sou ele Que não posso falar o que eu sou É o É o da band Ah, tá acabando Aquele programa que tinha na band Do Luciano Huck O H Tá, pra gente encerrar Raco chave de ouro Vai ser raco chave de ouro Vamos lá Cara, tem alguém me ligando Atende Vamos lá Esse é fácil Deixa eu ver Esse é fácil Não posso falar agora Gente, liga depois Atenção, vou falar Vai ser muito rápido Vai ser muito rápido esse É o que dá tempo de imitar Rebelião Eu nem sei o nome desse cara Não dá tempo Ah, eu sou muito bom imitador É sensacional Aliás, ele tá falando de coisas que a gente vai sentir falta depois da campanha eleitoral E tem uma que tá sendo usada muito aí pela galera na rede social Que a gente adaptou pra o pós-eleição Qual é? Que pode ser usado Por exemplo, são as campanhas que a gente pode aderir de agora até o final do ano Pode escolher Douglas e pode pôr no ar Coentro não Essa eu tô... Ah, mas coentro é uma delícia na sopa Né, então Coentro não Coentro sim Coentro não Coentro sim Coentro não Uva passa não Também é uma campanha que pode ser usada em dezembro No Natal ali Uva não passarão Uva não passarão Uva passa, não E esse acho que tem que ser o ano inteiro Áudio com mais de 30 segundos no WhatsApp, não Concordo Gente, mais de 30 segundos no WhatsApp Hoje eu mandei um de 1 minuto e 50 pra Sandra E agora que eu tô me pensando aqui Eu tenho que aderir a essa coisa Porque eu mandei um áudio pra Sandra da OPEC de 1 minuto e 50, mano 30 segundos, gente Um áudio 30 segundos Eu... Eu recebi o áudio Eu olhei assim 1 e 40 Eu achei que era a hora da E-Play Era o áudio de 1 minuto e 40 Não, mano Não Eu me arrependi muito, cara Não conto uma história no áudio só É 30 segundinhos Resume a tua vida em 30 segundos no áudio O pior de tudo era uma fake news Das boas Bom Ai, vamos lá Eu acho que acabou Deixa eu ver Acabou? Ah, não é possível Ah, não Aí na hora que você for votar domingo Pode colocar Vamos lá Quando você for votar domingo Onde fica a tecla Deus os acuda? Boa Eu devia ter essa opção, né? Tinha que ter essa opção Isso é uma urna ali no desenho Ou é um... Ou é um Super Nintendo? Não parece? Ah, meu Deus É Eu desisto Você não tem que desistir, Mário Mano, eu desisto Posso agora com toda a calma e circunstância Existe? Cara, eu desisto desse cara Vou ligar o meu celular Ei Quem que insiste com esse cara aqui no canal? Ah, eu não vejo a hora de ir pra RedeTV de novo Quem que insiste com esse cara? Fala pra mim Wesley Amara Ruiz Aí, gurumando, salve pro alemão Wesley, alemão Um abraço É nóis, cara A gente pôr pra caramba Esse velho que trabalha no lugar E a gente pôr pra quem? A gente pôr pra caramba Ei, lá Vai eu ser mandado embora de novo Maria Vitória Conheça esse cabelo vermelho aí Coentro ou não? Vou aderir Boa Eu não falei isso, né? Viu direção Tem ali alguém que vai aderir ou não ao coentro Mayron Camargo Esse cara é o mito das imitações Achei de rir Boa, Mayron Um abraço Tem mais aí? Ah, é? Esse é o quê? Daqueles gêmeos lá Ah Esse cara é o mito das gêmeas Boa Mayron É Mayron ou Mayron? Mayron 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 Camargo Mayron Camargo Irmão do o quê? Do Cleiton Camargo Aliás Mayron Irmão do Cleiton Camargo Luciano, hein? O que que tem? Aquele vídeo? Você viu o filho do Luciano? O que aconteceu? Foi o pai? Cadê? Ah, pese Não, porque notícia do Brasil é a pessoa virar gay Mas não é assim não, né? Falavam tanto do pai dele Mas olha Gente, você lembra antigamente como é que era? Ah, o pai dele Não, cara Gente, antigamente A nossa avó, nossas tias Era no almoço de domingo E você sabia que fulano da rua da esquina era viado Não, era assim ó As vós de domingo eram fake news do WhatsApp Claudete, deixa eu te contar uma coisa Amiga Você acredita que o menino ali da esquina é viado? É, era pra pior Mas tem uma coisa pior Elas falavam dos artistas Ficou sabendo? Quem? Com o Daniel O que? Deixando de helicóptero e birbiri pra pegar o Albante Mentira Era desse jeito Tinha essas histórias É verdade É, você não sabia Se falaram que era a Paula Fernandes Eu, Luciano, você viu o Luciano? Que Luciano? O do Zezé O que aconteceu? Era assim, o povo era linguaruno Era assim, agora tem o fake news Antigamente os fake news era só a avó, só a tia Agora já tem a rede social Minha mãe Você sabia que o Zezé de Camargo é filho da Hebe Camargo? Tchau, tchau, tchau E eu levava a sério Para, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau